E aí, sabe falar os dias da semana em português, francês, em inglês? Vai uma dica! E aí, sabe falar os dias da semana em português? E aí, sabe falar os dias da semana em português? E aí, sabe falar os dias da semana em português? E aí, sabe falar os dias da semana em português? E aí, sabe falar os dias da semana em português? E aí, sabe falar os dias da semana em português? E aí, sabe?